Queridos amigos e irmãos, neste primeiro dia de janeiro do novo ano 2018, quero desejar-lhe um feliz e abençoado ano novo. É com as palavras do livro dos números que queremos iniciar este ano. O Senhor falou a Moisés e disse, fala a Araão e a seus filhos e dize-lhes, assim abençoareis os israelitas. Dizeu-lhes eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. O Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. As primeiras palavras da Sagrada Escritura, no começo de cada ano, são um pequeno tesouro de consolação e de força. Deus manda a Araão, os seus filhos e manda também cada um de nós que cremos nele. Assim abençoareis os vossos irmãos. Eu quero guardar para mim esta ordem como uma pequena luz sempre acesa. Se tenho uma tarefa a cumprir, uma missão a realizar, é a de abençoar. Isto é, de encontrar e dizer palavras boas. Descobrir e dizer o bem da vida, o bem do homem, o bem dos dias que vêm. Eu procurarei bem dizer, mesmo se outras palavras pressionam às vezes por dentro. E pudéssemos nos abençoar em cada família, mesmo se parece difícil, em cada comunidade, dizer ao outro que está próximo de mim, eu te abençoo. Tu és benção de Deus para mim. O próprio Deus ordena as palavras, aquelas e não outras. E são palavras muito bonitas. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Imaginar. E é somente uma ajuda para a nossa pobre mente. Imaginar que Deus tenha um rosto luminoso significa declarar que Deus tem um coração de luz, que nele não tem sombra, que para ninguém haverá noite para sempre. O salmo responsorial deste primeiro dia do ano reza assim, O Senhor te abençoe com a luz da sua face. A bênção de Deus não é nem riqueza, nem saúde, nem sucesso, nem fortuna, mas muito simplesmente é a luz. Luz interior, espiritual, mental, luz para escolher, luz para saborear. O convite da Sagrada Escritura neste primeiro dia do ano é de descobrir um Deus luminoso, um Deus que é solar, rico, não de tronos e de poderes, mas um Deus cujo verdadeiro ostensório é a luminosidade de um rosto. E o que eu desejo para mim e para cada um de vocês, queridos amigos e irmãos, é que nós possamos viver perto de pessoas luminosas em nossa família, nas comunidades, nos lugares de trabalho. São a bênção de um Deus que por sua vez é luminoso. Deus te abençoa colocando ao teu lado pessoas com o rosto e o coração cheios de luz, que sabem viver a bondade e a beleza. E continua ainda a bênção. Esta expressão indica o dobrar-se de Deus, o aproximar-se do Senhor, o seu curvar-se amoroso sobre ti. Mostre para ti a sua face. O que podemos então esperar do ano que vem? Eu não sei. Não conheço as surpresas bonitas ou tristes que encontraremos. Não sei do lamento, do choro, da dúvida ou do sorriso. De uma coisa eu estou convencido. O Senhor se dobrará sobre mim. Posso ir longe e prever muitas e novas fadigas, mas poderei enfrentar o que virá, porque Deus se dobrará sobre mim. Será o meu arco no céu. Será a minha luz. Não sei o que será de mim neste novo ano de 2018, mas eu sei que Deus se dobrará sobre mim. Curvo sobre mim para que não lhe escape um só suspiro de mim, para que nenhum tremor meu seja perdido. Eu lhe direi, assim como Jacó ferido falou para ele, não te deixarei, Senhor, se não me abençoares. Agarrado a Deus como Jacó, não para arrancar algo que lhe custa nos conceder, mas porque ele mesmo tem desejo do nosso desejo. Eu preciso tanto de um rosto de luz. Eu preciso tanto sentir a presença amorosa de Deus que me ilumina, que me ama, que me acompanha. Que Deus, neste novo ano de 2018, seja a sua luz, a sua paz e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto